E aí gente, boa tarde, vamos crescer muito cabelo com alicrim, o alicrim melhora dor de cabeça, o alicrim emagrece, melhora dor no corpo, melhora tudo, cresce o cabelo, quando eu tive a queda eu falei, severa, tudo me ajudou, mas isso aqui gente, não tem comparação, cresce mesmo o cabelo, tá bom, vamos pôr aqui, eu vou usar o azeite e a gordura de mokotón, vou pôr um pouquinho de gordura de mokotón, isso aqui, vocês não tem noção, eu já mostrei, aqui tem vidrinho pequeno para já aplicar no couro cabeludo, entendeu? Vou mostrar aqui, ó, vou pôr assim, já tá limpinho, limpinho, não coloca sujo, vocês vão ver o que que é isso aqui, tá? Isso aqui melhora tudo, 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 o alicrim melhora tudo, quando eu tive de dor, eu passo com muita dor assim, sabe? Com o pé da barriga, porque também o alicrim melhorei, graças a Deus. Vou pôr o azeite, vou colocar aqui um pouco de gordura de galinha, de galinha também pode trazer, mas esse é o mokotón, isso aqui não é do mokotón que eu comprei, isso é o que eu fiz, sai do vídeo. Se quiser comprar o osso e fazer, vou pôr bastante, depois eu vou fazer mais. Olha, já tenho o osso aí, tá? Já comprei, guardei, acabar. Eu vou voltar com isso aqui, vocês vão ver o que que é isso aqui, vocês não tem noção. Vai ficar, quer dizer, quantos dias? Os 15 dias aqui, tá? Os 15, 16 dias, tá bom? Se eu comprar mais azeite, minha azeite acabou, vocês vão ver voltar nesse pauzinho aqui, ó. Tá? Ah, mas não tinha, tava aqui, ó, tô explicando. Se eu comprar mais azeite, eu vou pôr até aqui. Tá bom? Porque vai ter, acho que amanhã é dia de fazer compra. Eu não sei ainda, o Roberto tá. Porque hoje é primeiro, né? Olha aqui. Tá nesse pau, ó. Se eu comprar, porque vocês vão ver aqui, mas tava só um pouquinho, vai tá aqui se eu comprar. Eu vou pôr mais. Porque ele precisa ser tampado e eu não tenho mais azeite aqui, ó. Ele precisa ser tampado. Beleza? Fica com Deus, tá no canal aí. Obrigada por tudo, eu volto. Beijo. Ei, gente. Voltei com o meu óleo de aliquim. Vamos usar, olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu falei que eu ia completar se eu fizesse compra, né? Eu fiz, comprei, cara, gente, eu não tenho o óleo lá, o azeite. Comprei, ficou mais de 15 dias que eu fiz, ficou mais aqui, ó. Vocês lembram onde eu marquei? Em que? Vai passar aqui. Por quê? Tem que tampar, senão estraga, senão ele mostra. Vou usar, nossa, não preciso tirar do vidro, tá? Vou passar aqui e não vou lavar, vou dormir com ele. Tá bom? O que que você sai pra ele não molhar, o cabelo não molhar? Você sai do que? Você vê, ô pai, uma toca, uma toalha, uma brusa velha, quem usa toalha aí, que eu não uso mais, né? Toalha, no cabelo, põe uma brusa velha pra não molhar o cabelo. Você sabe, uma toca, uma sacolinha, tá? Eu não vou, vou fazer isso aqui com ele quando for fazer, tá bom? E não vou, é, lavar. Olha isso! Maravilhoso! É crescente o cabelo da briga, assim, é. Passa bem. Faz isso aqui. Eu vou fazer isso, ó. Tô com um bocinho. Passar um óleo de nogueira aqui, um óleo de nogueira. Agora eu preciso óleo de nogueira. Ó. Faz isso e pronto. Tá o óleo pronto, mas dá de quanto quanto tempo eu uso? De 15 gris de dia aqui, ó. Tá meio branco aqui. De 15 gris de dia. Que coisa maravilhosa, linda. De mesmo, de mesmo. Se o seu cabelo, o meu, quando eu tive a queda, eu usava todo santo dia. Eu dormia com isso todo santo dia no meu cabelo. Entendeu? Muito. Porque cresce muito o cabelo. Que é maravilhoso pra tudo, pra tudo, tudo, tudo. Se você tá com a dor de cabeça, faz um chá e toma. Toma, profeta. Coisa maravilhosa. É ótimo. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada por tudo. Faz esse óleo aí. Maravilhoso. Viu que eu mostrei aqui, né? Que tava, né? Não. Tava aqui. Aí tava aparecendo. Eu falei que é pouquinho. Acabei de pouquinho. Por quê? Por quê? Porque ele não estraga. Olha, porque ele não estraga? Tá dando. Aqui, isso aqui, tudo cresce. É ruim pro rosto. Também não enche o cabelo. O rosto aí vai fazer. Tudo enche o cabelo. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoe. Deixa eu secar minha mão. Tá cheio de óleo. Tchau. Tchau.